E aí meus lindos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vlogzão Tô falando um pouco baixo porque tá cedo E eu não quero acordar ninguém E assim, hoje é o primeiro dia que eu vou conhecer o Lipão Olha essa plaquinha que eu comprei, ó, que legal Eu era doido pra achar essa plaquinha Eu achei E se liga, mano, olha aqui Tô levando minha guitarra Vou tirar minha bicicleta Minha bicicleta eu vou levar pra gente brincar Malinha pronta, vou só dar um check aqui Aqui está máscara Estamos na pandemia, máscara descartável Alquinho, spray Tem um álcool em gel também que eu vou levar no bolso comigo Tem um casaquinho que tá frio Aqui dentro tem mais casaco também Aqui tá uma necessaire que a Priscila fez frio Tem sabonete Tem shampoo, sabão líquido Enfim, a malinha tá pronta Vamos viajar Tchau, setup Até daqui dois dias E bom, manos, ó Deixa o like Se inscreve no canal se você for novo Deixa o like, hein Esse canal aqui tá carente de like Não tem mais like igual tinha antigamente Mas vamos representar Deixa o like aí E antes da gente prosseguir a viagem É só isso aqui, ó Celulazinho check Carregador de celular check Lente da câmera Câmera Máscara pra poder, né Ficar bonito De pezinho Carteira E coisas da câmera Passou memória, bateria Um monte de coisa Carregador, essas coisas E enfim, mano Siga com o vídeo que vai ficar bem legal Eu acredito Eu tô saindo aqui do Rio de Janeiro agora Vou pra Curitiba Na verdade eu vou pro aeroporto agora Depois eu vou pra Curitiba E bora lá Acompanha minha viagem É nóis Uh Aí, mano Acabei de chegar em Curitiba Encontrei um carinha muito legal Já fez uma corrida pra mim Que é o vizinho Pra quem não conhece Opa Mano Ele saiu da casa dele Só pra me ver no aeroporto Bem louco E mano Cheguei Cheguei na casa do Lipones Ele tá ali dentro Rapidinho no banheiro Enquanto o Lipones tá no banheiro Daqui a pouquinho Eu volto aqui pra mim Só dar um boi pra ele no vídeo, tá E eu vou, né Mais pra frente Vou tentar dar uma trolada aqui No Asparato Beleza? Segue o vídeo E manos Como vocês podem ver Eu já tô aqui, fi Você acha Que eu vim pra cá Pra folgar Ó O cara ali fica ali Jogando joguinho Jogando O Igor vai trabalhar Eu tô aqui jogando meu Crash Tá jogando Crash, mano E o Igor vai trabalhar E eu vou trabalhar aqui, ó Vocês acham que é brincadeira? Eu trouxe esse pendrive ali Cheio de meme Cheio de coisa pra edição Só pra editar vídeo No setup do Lipão, moleque Eu acho que eu te trouxe aqui pro Curitiba Pra você ficar aí Só de boa Na casa do Lipão Cortina na Azul Eu que tô de folga Agora quem vai gravar os vídeos Sou eu, filho Vou aqui, ó Eu deixo você gravar Eu deixo você gravar Eu deixo você ficar 24 horas no meu setup Você pode fazer o que você quiser, irmão Você pode fazer o que você quiser, irmão Então, mano Eu vou fazer o que eu quiser Vamos fazer, escutar Tipo assim, tipo assim É óbvio, né Que eu vou, tipo Deslogar da minha conta do YouTube, né Ah, não, não A conta do YouTube tá tranquila Eu não vou fazer nada no seu YouTube, não Não vai, não? Não Só passar tudo pra minha conta Tá bom O Lipão tá achando que eu vou ficar Vou ficar de bobeira na casa dele Vou nada Vou tancar um Red Bullzinho aqui, ó Moleque, a gente vai gravar um vídeo O Lipão tá aqui Arrumando as coisas Vocês acham que é só ligar e gravar, filho? Tá uma organização aqui, moleque Depois eu vou ter que editar esse vídeo aqui, né Na casa dele mesmo Direto É, mano Vai ter que trabalhar, mano Meu Deus do céu Vocês acham que é fácil essa vida? Bom dia Cara, foi mal Eu não tô filmando muita coisa Eu não tô filmando muita coisa Eu sei Mas é que a gente tá focando em gravar aqui pro Lipão Os negócios A gente gravou uns videozinhos que o Lipão tinha que gravar pra ele E aí Hoje Hoje É o dia do especial Da gravação do especial Eu vou tentar filmar só algumas coisinhas bem básicas Bem de fora mesmo Quem sabe talvez esse vídeo pode estar Até saindo depois do especial, né, mano O Lipão desceu Ele foi lá embaixo buscar o Scorpion O Scorpion tá aqui também Porque o Scorpion vai participar Mano, o negócio vai ser doido, velho A gente acabou de acordar também Porque, mano Já é 8 horas da manhã E o dia hoje vai ser corrido E amanhã, mano Amanhã eu vou montar a bike A bike tá ali ainda Ela tá... Desmontada Mas amanhã eu vou montar E... Vamos tentar gravar alguma coisa com o Lipão aqui também Vou tentar gravar alguma coisa lá embaixo Enfim, meus queridos Eu vou gravando aqui aos pouquinhos E vou voltando Conforme aparece alguma coisa Pra gente poder ficar filmando aqui, beleza? Mano, a gente tá indo agora gravar o especial do Lipão Tem um bagulho aqui, ó Lipão uns milhões Aí, mano O Scorpion acabou de ligar E ele tá bem aqui atrás O carrinho dele lá, ó E aí, Luka Vai puxar, mano? Ih, moleque Trembou The Pony's Game de nave, fi Ó, vamos brincar aqui, hein Vamos dar uma corrida Fazer um racha Scorpion tá ali, ó Pra perder pra nós Já botou a placa, mano? Já botou Caraca, Gui Bota um cintinho, hein Bota um cintinho Ih, moleque Tá fechadona aqui, velho Tá sendo bota um cinto, mano Ferrou, hein Você é louco, velho Fechadinha, fechadinha, velho Puxa Coitado Tá com medo, fi Olha isso aqui, velho Olha só a curva, mano Arraba Arraba 200 200? 200? 200? 200? 200? 200? 200? 200? 200? Ah, moleque Cintinho chegou a me apertar o pescoço aqui, moleque Cê é louco, ó Cê é uma marca? Car... Ficou? Olha a marca Cê é louco, mano Cê é apertou legal aqui, ó Caraca Vai pra mim Nossa Ih, 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 ih Aí, galera Eu não apresentei o Scorpion, mas eu conheci ele também, hein Tá aqui, ó É, igual bicicleta Ficou bicicleta Ficou bicicleta, moleque Olha aqui, olha como é que ficou ele Tá aqui brincando de botar a plaquinha do Lipão no carrinho dele Não ficou solto aqui não, mano? Ficou... Não, não, não ficou não Imagina Cê vai voar Gente, eu vou pedir um silencinho, por favor Vamos lá Tem caixa ainda rolando ali Vai claquete Então, 11 milhões Será ontem Peraí, câmera Peraí, câmera Vou pular de carro Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ih, tomou um pau o Scorpion Moleque, olha só Olha quem tá no comando E aí, pai É, eu vou dar aula pro Igor aí Ó, o pai vai dar aula Pra quem não tá entendendo Eu nunca dei carro automático Então é a primeira vez Eu tenho mania de embreagem, entendeu? Ó, então, ó Cê sabe frear, né, mano? Seve Relaxa, relaxa Pisa com tudo no acelerador Dá freia Ó, é muito bonzinho, mano Agora eu quero que você dê uma acelerada com tudo, mano Uhuuu Chama, filho Freia, 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 freia Olha, rapaziada Meu, eu fico com medo, mano Você ficou com medo? Eu fico com medo E a sensação de quem tá aí de seu lado aí E a sensação de quem Porque, tipo, você Tem confiança total, né? Eu tenho confiança do que eu tô fazendo Você tem confiança Você aí do lado, você não tem, tá ligado? Quer dar mais uma acelerada, mano? Eu quero, mano Eu gostei, sinceramente É que eu peguei o jeitinho do carro Dá só acelerada aí Ih, moleque Que sensação boa, velho E aí, mano, curtiu? Curti, curti demais, mano Você é louco Vou comprar um desses pra mim É, é isso aí, mano Agora você aperta no freio E coloca no P Isso aí Tô aprendendo a dirigir carro É fácil, viu como que é melhor, mano Do que carro Melhor, mano, bem mais prático Combreagem Brabo Vai lá, Lipão Vai deixar Lipão na segunda posição? Duvido Duvido total Hashtag Lipão Segundão 3, 2, 1 Já Li põe um segundão, mano Que desgraça Misericórdia Quase, moleque Mano, é o seguinte A gente não Eu vim aqui pra Curitiba Trouxe a bicicleta Que inclusive eu montei Só que eu tive que desmontar Porque já Hoje é o dia que eu vou embora Daqui a pouco eu tô indo embora, na verdade E não deu tempo da gente gravar com a bike Até porque eu ia ter que ir num posto de gasolina e encher o pneu Porque eu tive que desvaziar o pneu do carro do avião Infelizmente, né, Lipão? Infelizmente, mas ó Você tem que voltar mais vezes aqui pra você me ensinar a andar de BMX É, eu queria fazer um vídeo assim, Lipão andando de BMX na vida real, entendeu? Porque ele fica me zoando Que eu não sei jogar no GTA lá Uma vez eu entrei na corrida dele Ele falou, ah, não sabe jogar Sofriu, velho, sofriu Sofri, passei mal E eu queria, mano Eu montei a bike, mas não deu Não deu pra gravar Porque a gente gravou muita coisa aqui E tipo, a gente ficou muito enrolado também com muita coisa E ocupado A gente tá ocupado Então, mano, eu só tô aqui só pra finalizar com vocês Eu vou terminar o vídeo lá em casa ainda E eu tô pra despedir do Lipão aqui pra mostrar pra vocês A gente se abraçou Caralho Meu melhor amigo É, mano, é isso, pô Então meu melhor amigo Sem dúvidas Além de trabalhar comigo Meu melhor amigo aí Melhor funcionário Meu parça Melhor funcionário É isso aí, meu Deixei eu acabeciúma É o GTA, eu deixei Deixei Obrigado pelo convite, mano Tamo junto E, mano, eu vejo vocês em casa, velho Até já Meus lindos Tô aqui pra finalizar esse vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Não saia do vídeo sem, ó Deixar o like aí, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal também Para não perder os próximos vídeos que Dia sim, dia não Sai vídeo aqui nesse canal Às 18h, beleza? Aqui do lado tá aparecendo os vídeos anteriores Corre lá, assiste também Tá bem legal, tá? E aproveita e deixa o like lá também Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau